Salve galerinha fã de jogos de sobrevivência, é você mesmo aí, se você vem atrás de jogos novos de sobrevivência, você está no lugar certo. Nesse vídeo vamos conferir juntos vários jogos novos de sobrevivência que estão saindo aí para Android e iOS. Lembrando aqui que os jogos são de estilos diferentes, eu sei que você vai curtir. Se você curtir, já deixa aquele like aqui nesse vídeo, senão amanhã você vai acordar aí numa floresta e não vai conseguir sobreviver, então é isso aí, já garante aí. Se inscreva aí também e ativa o sininho para mais vídeos aqui, então vamos lá. Pra abrir aqui a nossa lista, o primeiro jogo aqui é o Raft Survive Desert Nomad, eita. Nesse jogo você estará em meio a um deserto enorme e o seu único objetivo é sobreviver em uma jangada voadora. Com a sua jangada você poderá explorar inúmeros lugares pelo deserto e coletar muitos itens. Você deve tomar muito cuidado com o status da sua saúde, sede e fome, para não estar morrendo. Os itens são bem importantes também. Pelo mapa também é possível encontrar outros jogadores e monstros quando você vai jogando. E o principal, você vai expandir a sua jangada, construindo diversas coisas nela. Esse é um jogo super bacana mesmo aí pra você estar conferindo. Pra continuar a nossa lista, eu coloquei aqui o Burn and Dead. Um jogo de sobrevivência em primeira pessoa. No jogo você tem como objetivo salvar sua filha e fugir de florestas, montanhas e muito mais. Mas pra isso você terá muitos zumbins aí pela sua frente pra você enfrentar. Nessas batalhas você poderá usar diversas armas, pistolas, metralhadoras, pingardas e muito mais. O jogo é bastante imersível, tendo muitas outras coisas mesmo aí que acontecem. Como chuvas, ventaninhas, fogo, florestas e muito mais, galera. Esse é um jogo que garanta a vocês que você vai curtir. Jogue aí e depois me diz o que achou. E o próximo jogo aqui é o Fade in City. Esse é um jogo multiplayer de Apocalypse Zumbi em mundo aberto. No jogo você poderá jogar de 2 até 4 jogadores. E a sua equipe terá que sair aí pelo mundo aberto e explorar masmorras, cidades e muito mais. Você vai em busca aí de suprimentos, armas e tesouros. E para impedir você, zumbis, mega monstros e muitos outros vão aparecer aí no seu caminho. E você e sua equipe terão que derrotar todos eles. Uma coisa bacana mesmo aí que tem nesse jogo é que você pode modificar suas armas e usar em batalha. E também é possível construir bases para se proteger e muito mais. Então se você já curtiu esse jogo, jogue ele aí. Ele está antecipadamente aí no site oficial que eu deixei lá no meu site. Então jogue aí. Aqui na próxima posição ficou aqui em Corsair Merland. Esse é um mega RPG com um mundo aberto enorme. Mas calma, sim, esse jogo tem elementos de sobrevivência. No jogo você criará o seu personagem e você inicia a sua aventura no mapa. São mais de 4 áreas enormes e diferentes aí para você estar explorando. Você poderá coletar muitos itens, construir equipamentos, casas em vários locais. E nesse jogo é possível você capturar muitos animais, dragões e domá-los. Ou se não quiser, você pode mesmo aí devorar eles. Esse é um ótimo jogo aí para você jogar. Por enquanto ele está para dar loja só no Tap Tap na App Store. Então jogue aí se você curtiu. Em quinto lugar temos aqui o Niflian. Esse é um jogo 2D de sobrevivência. Logo de início você poderá escolher o seu personagem com características diferentes. E assim dizendo, são vikings. No jogo você estará preso nas terras de Niflian. E ali você deverá sobreviver. Explorar muitos lugares, para coletar itens e recursos para construir abrigos, armas e armaduras. E você lutará contra muitos inimigos que tentarão te pegar a todo custo. No jogo também tem muitos mistérios para você estar resolvendo. E é um jogo bem interessante mesmo. É para você jogar. O próximo jogo aqui é o My Time at Portia. Esse é um mega jogo de RPG que vem do PC para o mobile. E nesse jogo você terá que reconstruir uma cidade e gerenciar uma fazenda que foi herdada do seu pai. Você terá que fazer muitas coisas mesmo, como cultivar plantas, cuidar de animais e muitas outras coisas aí mesmo na fazenda. E você poderá interagir com vários personagens que ficam ali pela cidade. Você poderá fazer uma família, amizades e muito mais galera. Esse é um jogo tipo The Sims aí da vida. E você terá muitas outras coisas mesmo, mas para você fazer nesse jogo. Então jogue ele aí e depois me diz o que achou. Para continuar a lista aqui temos o Gorilla Online. Esse é um jogo multiplayer de sobrevivência bem interessante. Nas partidas terão 4 jogadores e 3 serão gorilas e 1 será o sobrevivente. O gorila vem se pegando o sobrevivente. Mas para isso ele terá que ficar comendo bananas para poder conseguir. E o sobrevivente vai ter que fugir. E ele ganha se ele fugir, é claro. O sobrevivente poderá usar o Hadai para saber a localização aí dos gorilas. E esse é um jogo bem divertido mesmo, mas para você e seus amigos estarem jogando. E chegando aqui nessa posição eu resolvi colocar alguns jogos de sobrevivência que vão chegar em breve. Que são aí os jogos Project EOE. ? Coronavirus X ? 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 Down E Old Planet Esses são mega jogos de apocalipse zumbi e sobrevivência em mundo aberto Todos esses jogos que eu acabei de mencionar chegarão para o mobile ainda esse ano Provavelmente que chegarão ainda esse ano E em todos você poderá fazer seu pré-registro para estar jogando antecipadamente Alguns não tem um pré-registro, vão chegar do nada aí Então já corre lá no site para vocês estarem aqui fazendo mais amantes E se você curtiu os jogos de hoje e aí qual jogo você mais curtiu aqui dessa lista Pode comentar aí na necessidade que eu vou responder E também comentar aí se você curtiu aqui esse vídeo Não precisa sair desse tipo de like aqui nesse vídeo Senão você nunca vai se desviar de floresta Se inscreva aqui e assista para mais vídeos e até a próxima E aí E aí E aí